Música Canal aberto, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Alimentação inadequada, excesso de peso na mochila, escadarias, insegurança no trânsito. Na volta às aulas, o cuidado com a saúde da criança é tão importante quanto a educação. Candidatos a prefeito de Gravataí debatem na TVE. Esses e outros assuntos você vai conferir agora no canal aberto que está no ar. Música Livros, cadernos e mochilas. E já chegou a época de volta às aulas para boa parte dos alunos da Capital Gaúcha. Mas sabe que esse é também o momento ideal para que os pais fiquem atentos à segurança e à saúde dos filhos. Essa semana iniciam as aulas na maioria das escolas particulares de Porto Alegre. Com a volta à rotina, alguns cuidados com a saúde das crianças e adolescentes devem ser tomados. O Departamento Científico de Saúde Escolar da Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou um guia com 10 recomendações para garantir a saúde dos estudantes. Os pais devem prestar atenção a sinais de bullying. Monitorar a adaptação aos novos horários, como o de dormir e acordar, por exemplo. Providenciar uma alimentação balanceada. Observar o peso da mochila. Elas devem ser organizadas diariamente para evitar que a criança carregue peso desnecessário. Cuidados com a segurança. Atenção a queixas visuais e dores de cabeça. Cartões de vacinação devem estar em dia. Atenção para doenças transmitidas por vetores, como dengue, zika e chikungunya. E os estudantes que usam medicação em horário escolar devem informar essa necessidade à escola. A representante da Sociedade Brasileira de Pediatria do Rio Grande do Sul ressalta a importância das recomendações. O peso da mochila, por exemplo, deve ser monitorado de perto. A melhor mochila que se carrega na mão e uma grande recomendação que a gente dá faz a mochila ao deitar com a supervisão da mãe para não botar peso excessivo na mochila. Levando apenas o estritamente necessário ao dia para a escola. A pediatra também chama atenção para uma 11ª orientação. A volta às aulas é o período ideal também para fazer a consulta médica de rotina para as crianças. Muitos pais costumam trazer os bebezinhos recém-nascidos até um ano, uma vez por mês, ao pediatra. E como as crianças até os 3 anos ficam mais doentes, eles vêm muito frequente. Se esquecendo que o pré-escolar, o escolar, o pré-adolescente e o adolescente também têm que continuar consultando, fazer suas revisões periódicas, como todo mundo faz. Quarta-feira de nebulosidade moderada, a alta em Porto Alegre, na região metropolitana. Devido a isso, o sol aparece pouco à tarde, que terá céu bastante nublado e pancadas de chuva rápidas. À noite, céu é encoberto. As temperaturas diminuem na capital, com mínima em 22 e máxima na casa dos 31 graus. A TVE promoveu na noite de ontem um debate entre os candidatos à prefeitura de Gravataí. A nova eleição, no dia 12 de março, ocorrerá após decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar a candidatura do vencedor do pleito de outubro, o ex-prefeito Daniel Bourdinhon. Os primeiros candidatos chegaram por volta das oito da noite à emissora. Acompanhados por assessores, foram posicionados na bancada do programa. O debate foi intermediado por Vitor Dallarosa, com a participação de dois jornalistas de Gravataí. Às oito e meia da noite, iniciou o debate, dividido em quatro blocos e com duração de duas horas. Foi transmitido ao vivo pela TVE e também disponibilizado no YouTube e no Facebook. Boa noite. Cinco meses depois das eleições de outubro, a população de Gravataí volta às urnas para eleger o prefeito da cidade. No primeiro bloco, os candidatos falaram por que querem ser prefeito e responderam a questionamentos de jornalistas. No segundo e no terceiro, fizeram perguntas entre si. E no último bloco, cada um fez as considerações finais. Eu consegui, na minha parte, apresentar as propostas, as ações, de onde vou retirar os recursos para implementar as obras, enfim, os projetos que nós entendemos são necessários para mudar a realidade de Gravataí. Todo o debate, ele expõe e mostra com clareza a cada candidato, a sua forma de se comportar, enfim, as suas colocações. Aqui, acho que ficou claro, né? Foi muito bom, propositivo, importante, principalmente para a gente apresentar as propostas, né? Que em uma eleição em Gravataí sempre é difícil, porque a gente às vezes não consegue chegar em todos os bairros como a gente gostaria de chegar. Porque mesmo aqueles que já foram prefeito e ocuparam cargos no legislativo ou no executivo, muitos deles não são conhecidos pelo povo de Gravataí. 40% da dívida pública brasileira hoje é usada para pagar, para banqueiro, para especulação. Então, se nós não atacarmos essas questões, Gravataí não terá mais saúde, não terá mais estradas, não terá melhorias nos bairros, não terá resolvido a questão da água. Eu espero que no dia da eleição a gente tenha a convicção de votar pela reconstrução do Estado, pela valorização dos servidores públicos e por um Estado mais pujante e democrático. O diretor-geral da Fundação Piratini, Miguel Oliveira, fez um balanço do debate. Esse momento que foi proporcionado hoje, realmente, ele, como foi dito, brinda a comunidade, porque a formatação deste debate, ele conseguiu dar um bom início para a campanha eleitoral de Gravataí. Acertando as contas, a Prefeitura de Porto Alegre começou a enviar notificações agora pela manhã aos contribuintes que possuem dívidas de IPTU e SSQN desde 2012. Nesta primeira fase, mais de 53 mil contribuintes serão notificados. A ação tem o objetivo de aumentar a arrecadação e regularizar a situação dos devedores. A meta é receber 180 milhões até o fim deste ano. A dívida de pessoas físicas e empresas com o município chega a quase 2 bilhões de reais. Veja daqui a pouco confirmados os desfiles do Carnaval na semana de aniversário de Porto Alegre. Em instantes, Casinha Literária, projeto em carazinho, incentiva novos leitores à leitura de livros em papel. Meio Papai Noel ajudou. O volume de vendas no comércio gaúcho encolheu 13,4% em dezembro na comparação com novembro, conforme o IBGE. No país, a queda foi de 2%. Com isso, o varejo do Rio Grande do Sul fechou 2016 com retração acumulada de 5,4%, um pouco melhor que a média nacional, onde o volume de vendas baixou 6,2% no ano passado. Há 55 anos, atendendo na área da saúde em Canoas, o hospital Nossa Senhora das Graças passa por uma crise com déficit alto. Ontem, a entidade conseguiu pagar o salário atrasado dos servidores. E na busca de soluções, o prefeito Luiz Carlos Busato se reuniu esta manhã com o futuro presidente da Associação Beneficiente de Canoas, responsável pela gestão do hospital. O primeiro compromisso ainda informal do novo presidente da mantenedora, José Antônio Posebon, foi nesta manhã. Ele foi recebido pelo prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato. Posebon preferiu não gravar entrevista antes da posse na associação marcada para esta tarde, mas adiantou que o formato da gestão e auditorias nos contratos foram discutidos. O passivo do hospital Nossa Senhora das Graças passa de 100 milhões de reais. E a cada mês, o hospital soma mais um milhão de déficit. Os salários atrasados dos funcionários foram pagos ontem. A prefeitura assinou como avalista da mantenedora para um empréstimo com o Banrisul. O sindicato manteve a Assembleia dos Trabalhadores marcada para amanhã, porque tem outras dificuldades. Tem muitos funcionários, muitos colegas que saíram de férias, voltaram de férias e não receberam, só receberam depois que voltaram de férias. Tem colegas que saíram, voltaram porque não receberam, não assinaram as férias no RH e não continuam sem receber e estão trabalhando. E sobre o atraso do salário que atrasou sete dias, isso gerou um transtorno muito grande para os funcionários. Ninguém faltou, ninguém colocou atestado, mas só que todo mundo trabalhando desmotivado. Além do hospital, o contrato com a prefeitura é de administração de três UPAs, de serviço de higienização das unidades básicas de saúde e de um serviço especializado. Ao todo, são 1.400 funcionários. Os atendimentos à população não foram afetados, mas a equipe de oncologia rescindiu o contrato atual, que vale até o dia 23 de fevereiro. A nova direção tem oito dias para propor uma solução e manter o atendimento. A quarta-feira no estado terá chuva em algumas áreas e céu aberto em outras. No norte, tempo chuvoso à tarde, mas as nuvens se dissipam à noite e o céu abre aos poucos. As temperaturas seguem estáveis, com máxima de 30 graus em Caxias do Sul. O céu vai seguir limpo no oeste, onde o calor também volta de maneira intensa. Em Uruguaiana, as máximas atingem os 33 graus. No centro do estado, tempo parcialmente nublado, com o calor arrefecendo e sem previsão de chuvas. Faz 30 graus em Santa Maria. E no sul, muito sol e calor, com tendência de noite abafada. Em Bagé, os termômetros chegam à casa dos 33 graus. Carnaval 2017 de Porto Alegre está confirmado para os dias 23, 24 e 25 de março. No Porto Seco, a Prefeitura da capital negociou com a iniciativa privada a liberação de recursos para os desfiles. O cronograma da maior festa popular da cidade, que este ano vai integrar a programação dos 245 anos de Porto Alegre, foi anunciado ontem à noite pela Prefeitura. Os campeões serão conhecidos dia 26, em cerimônia no Auditório Araújo Viana. O desfile das escolas de samba será viabilizado com recursos da iniciativa privada. Uma força-tarefa envolvendo as Secretarias Municipais da Cultura, de parcerias estratégicas, desenvolvimento econômico e relações institucionais e articulação política, atuou na captação dos recursos para viabilizar o Carnaval. E as empresas de telefonia continuam liderando o ranking de reclamações no PROCON de Porto Alegre. Em janeiro, as operadoras responderam por quase 20% do total de atendimentos no órgão de proteção ao consumidor. Mais de uma hora de ligação e Leonardo não conseguiu resolver um problema direto com a empresa de telefonia. Com o celular em mãos, ele veio até o PROCON de Porto Alegre. É que eu mudei de plano recentemente e pela mudança de plano, eles estão me cobrando um valor de uma fatura inteira pelo período que eu usei apenas oito dias. Já liguei várias vezes, umas oito vezes mais ou menos, é sempre a mesma coisa. As empresas de telefonia estão no topo do ranking de reclamações do PROCON e o principal motivo é a cobrança indevida. Mas também são bastante comuns problemas de falta de sinal e rápido consumo de créditos. A companhia que lidera o número de queixas é a Vivo, seguida da TIM, Oi e Claro. A boa notícia é que grande parte dos casos são resolvidos quando os consumidores buscam seus direitos. As empresas telefônicas têm uma preocupação em resolver essas demandas, até porque não é saudável para a imagem da própria empresa aparecer no ranking do PROCON como uma das empresas mais reclamadas. Então o PROCON tem essa eficiência no seu atendimento e consegue solucionar cerca de 90% das demandas. Ao chegar no PROCON, a pessoa é encaminhada para as lojas das operadoras mais próximas que contam com atendentes para esse tipo de demanda. Se o problema não for resolvido, é aberta uma investigação. Também é possível registrar reclamações pela internet. Já quem não mora em Porto Alegre, pode encontrar a lista de órgãos em cada cidade no site do PROCON do Estado. O Canal Alberto fica por aqui, em seguida vem Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde. Canal aberto. Apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul.